Eu ouço Tabata, eu ouço você, eu ouço tudo aquilo que antes acontecia e é claro, acredito que uma das melhores coisas é quando nós nos juntamos para proteger o futuro, elevar a dignidade coletiva e portanto, esse afago imenso teu e da Tabata, a minha chegada, não é só que aumenta a minha responsabilidade, me deixa mais inchado no bom sentido. Toda a honra e toda a glória ao chamar o próximo mentor, Mário Sérgio Cortella, com a palestra Mudar é Complicado, Acomodar é Perecer. Bem-vindo Cortella, seja bem-vindo e boa mentoria. Que bom, que bom, que bom que a gente pode pensar sobre isso. Que bom que nós podemos, antes de mais nada, impedir que a nossa cabeça reduza a capacidade de refletir, de lidar, de meditar. Que bom que nós não desistimos. Há uma frase que circula no mundo digital, que às vezes é atribuída a mim, não é da minha autoria, eu gostaria que eu fosse, ela não tem um autor direto. É uma frase que vem desde o passado, que diz que o impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. Que o impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. Às vezes diz Cortella, é impossível que o nosso país tenha uma igualdade maior entre as pessoas, na tua opinião. É impossível que pessoas que tenham algum embaraço, né, por uma vida mais ampliada, que elas tenham algum tipo, né, de expressividade, na tua opinião. É impossível que nós sejamos capazes de ir adiante sem esmorecer, com capacidade de ânimo, com esperança ativa. Está tudo muito difícil, não tem saída, na tua opinião. Por que eu digo isso? Porque é claro que tudo acontecerá se nós formos capazes de ir buscar, de irmos atrás. Não basta ter força de vontade, não basta eu querer para que as coisas aconteçam. Mas não querer já é uma parte significativa do fracasso, da ausência de êxito. Por isso, claro que querer dá um ânimo maior para as coisas, ter aquilo que se chama de um esforço dedicado. Mas não é suficiente, é preciso uma estrutura de apoio, é preciso composição de competência, é preciso, acima de tudo, que a gente mexa com a nossa cabeça naquilo que tem de ser mexido, para não envelhecer a cabeça. Eu quero lembrar algo, eu sou um homem branco, eu tenho 67 anos de idade, meus cabelos estão mais grisalhos, eu tenho uma barba longa também grisalha, meus olhos são claros, no momento eu estou com um paletó escuro, quase preto, e uma camisa cinza, ao fundo há uma parede com iluminação mais escura e um pouco de um vaso de flor, que é verdadeiro, que está ao meu lado. E essa ideia de uma audiodescrição e o de uma autodescrição, ela já aparece como um sinal mesmo, daquilo que é uma mudança da nossa percepção. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Em 1973, olha só, 1973, uma parte das pessoas que está conosco agora, ainda não haverá nascido, eu entrei no primeiro ano da universidade para fazer filosofia. Em 1973. Naquele ano, foi lançado um dos álbuns de música, na época ainda um LP, mais significativos na minha história, e acho que na história da música brasileira, que é do baiano Raul Seixas. Um álbum magnífico, cujo título é Krieg Rá Bandolo. Krieg Rá Bandolo. Pois bem, nesse álbum lançado pelo Raul Seixas em 1973, repito, 48 anos atrás, eu estava no primeiro ano da universidade fazendo filosofia, há uma música inacreditável de Bela, que todas as pessoas aqui se lembram, muita gente já ouviu, e quem não pôde ouvi-la com os ouvidos, e já viu naquilo que é a descrição por Libra, sabe, da beleza que ela coloca, que é metamorfose ambulante. Olha só, quando Raul Seixas cantava, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha, velha opinião formada sobre tudo. Essa música me impactou imensamente. E Raul Seixas, que faleceu no dia 21 de agosto de 1989, aos 44 anos de idade, 21 de agosto de 1989, foi sim uma pessoa que marcou sua trajetória com vários modos de ser, também com a sua maneira de estar dentro de uma metamorfose. E é claro que quando eu estava na universidade, eu desejava, sim, também ser uma metamorfose ambulante. Depois, aos poucos, fui percebendo que é importante ser capaz de ir além da forma que se está agora, a metamorfose, ir além daquilo que se é e se está agora. Mas não se pode fazer isso o tempo todo, nem de todos os modos, porque nem sempre é saudável. Quando eu digo, e esse é o título desta reflexão, que nós temos necessidade de entender que mudar é complicado, mas acomodar é perecer, claro que não é mudar tudo o tempo todo, de todos os modos, só que tem de ser mudado. Exemplo concreto. Eu estou aqui fazendo uma reflexão, a farei por 20 minutos, usando tecnologia de alto nível, numa conexão que permite simultaneidade, instantaneidade, que permite a sincronicidade da nossa presença para vários lugares, mas eu estou aqui, eu farei uma aula expositiva. Com tudo que se tem do mundo tecnológico, eu estou aqui fazendo uma fala, algo que se faz há séculos e séculos e séculos. Portanto, não é que eu não use tecnologia para as minhas atividades, aliás, eu estou usando agora. É que, quero que guarde bem essa ideia, não é a tecnologia que torna uma cabeça moderna. É que uma cabeça moderna não dispensa a tecnologia quando ela é necessária. Digo de novo, não é a tecnologia que moderniza uma cabeça. É que uma cabeça moderna não dispensa a tecnologia quando ela é necessária. E ela o é em alguns momentos e não o é em outros. Se hoje à noite, por exemplo, você pudesse sair para comer fora após terminar a atividade, se houvesse segurança para fazer isso em tempos de cautela, dificilmente você entraria no restaurante só porque estaria escrito na porta temos os melhores fóruns microondas da cidade. Mas se tivesse escrito que tem fogão a lenha, provavelmente você entraria. Olha que coisa, eu mencionei o álbum do Raul Seixas, Krieg Rabandolo, de 1973, em vinil. 43 anos, eu tenho até hoje. Que coisa. Há pessoas que hoje estão voltando a ouvir disco de vinil. Não é todo mundo que o faz, não é todo mundo que o fará. Há vantagens e desvantagens. No entanto, é preciso, inclusive, cautela com aquilo que, se fosse um personagem de novela antigo no Brasil, feito pelo estupendo Paulo Gracindo, que era o Odorico Paraguaçu, ele vivia cuidado com esse mudancismo desenfreado. Quando se fala em mudança, e mudar é complicado, é necessário que a gente lembre que não são todas as coisas que se mudam. Uma coisa que tem de mudar é a nossa mentalidade, em relação à acolhida da diversidade, a compreensão sobre inclusão, a necessidade de não segregar pessoas pelo seu modo específico de ser. Isso precisa mudar. Não é fácil. Não é uma coisa que se faça com ausência de complexidade. Mark Twain, hoje um discutido autor de livros norte-americanos do século XIX, ele usa uma expressão que serve para você ir para mim. Ele dizia, hábitos, hábitos não adianta tentar tirá-los pela janela de uma vez. É preciso ir empurrando pela escada abaixo, degrau por degrau, degrau por degrau. Nossos hábitos são complicados. Nossa maneira de olhar as pessoas, o modo de conviver com elas. Claro que quando nós imaginamos que o impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião, significa que, sem dúvida, nós somos capazes de mudar, nós somos capazes de metamorfosear, ir além da forma que estamos, da maneira que estamos, da conduta que temos, mas isso dá um trabalho e é preciso esforço para não envelhecer a cabeça, a prática, a convivência. Olha só. Claro que mudar é complicado. Quer ver um exemplo? Tem gente que está conosco agora, que dorme do mesmo lado da cama, há 10, 20, 30 anos. Às vezes fica sozinha numa cama, ou viaja, fica num quarto de hotel com uma cama larga, dorme sozinha naquele canto, encolhida, como se tivesse uma multidão do outro lado. Olha só. Tem gente que senta no mesmo lugar, em casa, à mesa, para comer, há 10, 20, 30 anos. Chega uma visita na tua casa, espero que de modo controlado, a cautelar, com todos os cuidados necessários, nesse momento, senta onde você está habituado, ou habituado a sentar. Você nem come direito naquele dia, porque está habituado a comer olhando para uma parede e aparece um espaço aberto. Se nós estivéssemos agora, todas e todos, num grande auditório, e esta atividade, passando o dia inteiro, é muito provável que se você estivesse, por exemplo, não havendo lugar marcado, em que cada pessoa estaria onde estivesse, seja na pautona, seja na sua própria cadeira de uso, é muito provável que se a gente saísse para, por exemplo, o horário do almoço, se as atividades fossem nos dois períodos, ou saísse para o horário do jantar, era muito provável que você e eu procurássemos voltar para onde já estávamos, para o mesmo lugar. E ao chegar ali, se alguém estivesse no lugar que a gente estava antes, você e eu talvez não falaríamos nada, porque a gente tem que ser educado. Mas pensaria, ué, o que ela está fazendo no meu lugar? Ora, esta ideia, ela tem a intenção de lembrar que para nós, na vida, é importante ter raízes, e não âncoras. A raiz nos alimenta, a âncora nos imobiliza. Mesmo pessoas que têm dificuldade de locomoção, mesmo pessoas que têm algum tipo de embaraço para a sua autonomia, ainda assim sabem que ela não quer ficar ancorada. Ela quer ter as suas raízes na sua história, na sua prática. Pessoas como eu, por exemplo, eu quero ter raízes, não quero ter âncora. A âncora tem a finalidade de estacionar, a raiz serve para nos nutrir, nos dar vitalidade, nos levar adiante. Daí, Raul Seixas, claro, já imaginou quanta coisa boa fez, mas um dia fez algo decisivo, que é uma música estupenda, que é Ouro de Tolo. Ouro de Tolo, uma das músicas mais densas dentro da nossa forma de arte, especialmente porque ele ali faz a advertência para pessoas que se conformam apenas com a aparência das coisas. Ouro de Tolo. Você sabe que Ouro de Tolo é um nome que se dava durante a Idade Média a um mineral cujo nome é Pirita. Pirita porque ele parece ouro, mas não é. Ele brilha como ouro, mas não é. E era muito comum que pessoas fossem enganadas, comprando ou pagando algo que tinham recebido em forma de ouro, como se aquilo tivesse validade. E era chamado, na Idade Média, de Ouro de Tolo. E a música fala exatamente de gente que se engana só com a aparência, com a representação. Quando nós pensamos, por exemplo, em mudanças na vida, mudanças na sociedade, atividades inclusivas, não pode ser só cosmética. Não pode ser Ouro de Tolo. Tem que ser alguma coisa que se faça com dedicação, com interesse, com busca. Tem que ser algo no qual a gente coloque a nossa força e a nossa decisão de juntar as nossas percepções. Esses tempos que nós estamos agora, são tempos em que é necessário algum isolamento. Mas eu quero lembrar, você sabe disso, estar sozinha ou sozinho não significa ser solitário, nem estar solitário. Muitas vezes o estar sozinho é uma necessidade para algo, mas não implica em ser solitário ou solitário. Porque a solidão é a ausência de alternativa e socorro. O grande médico mineiro, Guimarães Rosa, na sua obra mais estupenda, já no título deixa claro, Grande Sertão, Veredas. A vida é Grande Sertão. Ela é difícil, ela é complexa, mas ela tem Veredas. E de maneira geral, a Vereda está na outra pessoa. Quando a gente é capaz de uma ação que não seja meramente representativa de algo cosmético, em que a nossa participação, o nosso compromisso, ele se dá de um modo concreto, em que a gente sabe que o impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. E por isso é necessário alterar o modo de fazer, de pensar. altera-se tudo? Não, altera-se o que é necessário alterar. Uma coisa é ser flexível. Outra coisa é ser volúvel. Uma pessoa flexível é aquela que muda o que tem que ser mudado quando isso se apresenta. Uma pessoa volúvel é aquela que o vento bate, ela vai para cá, vai para lá. Tem muitas coisas que eu que sou professor há 47 anos, eu que estou na atividade também de ensino, muitas coisas que eu fazia há 40 anos e que eu continuo fazendo numa atividade de docência, de escrita. E outras eu tive que deixar. E tive que deixar não porque me obrigaram, porque primeiro, a realidade ao mudar, colocou esse requisito, segundo, porque era necessário fazê-lo para eu não envelhecer a cabeça. Eu gosto muito, mas muito, de um pensador carioca, um grande carioca nascido no Meier, que morreu em 2012, Milor Fernandes. Milor Fernandes, um multiartista, escrevia, ele desenhava, ele traduzia obras de Shakespeare. Maravilhoso. Milor Fernandes morreu com 88 anos de idade. 88. Mas quando ele fez 80 anos de idade, ele disse algo que serve demais para mim, eu sei que serve para você, independentemente da idade que você tem. Ele, o grande Milor, disse aos 80 anos de idade, atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Olha que ideia forte. atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Porque o nosso tempo, claro que é o que se vive agora, mas é o que cria pontes para o futuro. E quando nós criamos essas pontes para o futuro, não basta que eu, Cortella, ou você, sigamos nessa direção. É preciso que a gente tenha conosco as outras pessoas. As pessoas que precisam também da nossa solidariedade, são pessoas que podem muito nos ensinar e conosco aprender, pessoas que nos acompanham na trajetória. A última atividade que eu pude ter fora do Brasil, antes do momento pandêmico, estava eu com Cláudia em Roma, em algumas atividades, e eu gosto muito, claro, quem não gostaria de estar várias vezes no Vaticano, especialmente visitando o museu. E uma das coisas que mais me impressiona, que é a Capela Sistina. Na Capela Sistina tem algo muito forte para lidar com a mentalidade que a gente tem que cada vez mais ter clareza. Michelangelo Bonarotti. Michelangelo Bonarotti, um homem que não tinha uma prática religiosa, mas foi quem pintou o teto de uma das mais famosas capelas do nosso planeta. Michelangelo Bonarotti, uma pessoa que tinha orientação homossexual e construiu toda uma obra na qual se levou em conta a liberdade dele de ação num tempo que, infelizmente, ainda tem presença hoje de exclusão, de discriminação, mas que fez uma das cenas mais fortes da vida, que é no teto da Capela Sistina, colocar a divindade e o humano encostando o dedo. Quase encosta o dedo. É uma sensação de aproximação. Porque, na vida, o que faz com que a gente seja capaz de honrar e merecê-la é não só sermos capazes de oferecer o dedo para que outra pessoa nele encoste, mas também ser capaz de procurar esse outro dedo para que no grande sertão haja veredas. Quem trabalhou isso no cinema de modo maravilhoso foi Steven Spielberg. Quando ele fez o filme E.T., se você se lembra, uma das cenas mais expressivas, e eu falo muito isso, algumas pessoas já viram, no mundo digital, fazendo uma conferência sobre esse tema, é quando parece que a vida vai cessar. Quando não há mais caminho, o E.T. e o menino encostam o dedo e eles acendem. Naquela hora, no cinema, na TV, no streaming, o nosso coração até acende. Mas eu quero aproveitar esses meus dois minutos finais para completar os meus 20, ao pensar que se mudar é complicado, acomodar é perecer. A cena mais forte para mim no E.T. é aquela que representa a capacidade humana de onde eu parti ao dizer que o impossível não é um fato. Ele é só uma opinião. Por isso, temos de mudar na direção daquilo que faz com que sejamos, sim, melhores, todas e todas, e todos e todos juntos e juntas ao nosso modo, com a nossa condição, mas como humanas e humanos. E é interessante, porque o Spielberg no E.T. coloca a cena representativa. Vocês se lembram os meninos fugindo com o E.T. no cestinho, fugindo de quem quer capturá-lo, para fazer com que ele seja mero objeto de estudo, porque ele é meio estranho, dado que ele é de fora, e há pessoas que são colocadas de fora e são entendidas como estranhas, só porque são diferentes, e elas são diferentes, não são desiguais. E aí eles estão todos correndo nas bicicletas, e de repente eles são cercados pela estrutura de segurança, aparece ali naquele lugar um precipício. E nós no cinema, e eu assisti no cinema, nós no cinema ficamos naquela hora até olhando para o alto, vendo aquela cena, e quando menos se espera, mais se esperando muito, as bicicletas levantam voo, e eles saem e escapam. O cinema inteiro vem abaixo, e todas as vezes que eu vejo essa cena, eu bato palma de novo, sabe por quê? Porque ser humano é acreditar que bicicleta voa. Enquanto você e eu fomos capazes de achar que é possível que bicicleta voe, e é claro que é simbólico o que eu estou dizendo, que é possível fazer com que a gente escape do que nos agonia, do que nos fere, do que nos discrimina. Evidentemente, é porque é possível ainda garantir nossa humanidade. Por isso, de novo, e aí concluo, como milou, atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a dez anos. Por isso, coisas precisam ser mudadas, nem todas elas, mas acima de tudo, um pouco da nossa metamorfose ambulante, para que haja coragem, alegria, persistência. E esperançativa. E esperançativa.